Nessa temática natalina, eu vou fazer uma farofa, sempre tem na ceia da minha família. Ela é gostosa, mas é super fácil. Você pode fazer o ano todo, quando você quiser. Espero que vocês gostem e no próximo vídeo, depois de amanhã, eu vou ensinar a fazer essa mesa com a Thaís Sena. Vamos receber! Em uma panela, a gente vai dourar 100 gramas de bacon na própria gordura. Então você só coloca a panela no fogo com o bacon e fica mexendo até ele dourar. Quando ele já estiver douradinho, soltado bastante gordura, você acrescenta 100 gramas de manteiga e meia cebola picada e fica mexendo para refogar a cebola e soltar, derreter toda essa manteiga. Quando a cebola já estiver refogada, mais douradinha e transparente, você coloca essa farinha de mandioca. Eu gosto dela bem flocada, porque ela fica mais crocante e mais pedaçosa. Eu fico mexendo mais ou menos uns 5 minutos até ela dourar bem, incorporar todo o bacon, a manteiga ficar bem cheirosa. Daí eu acrescento as nozes picadas, uva passa branca e preta, isso é opcional. Tem gente que tem ódio do Natal por causa da uva passa, não precisa. E você mexe até incorporar tudo. Na hora que já estiver bem dourada, não deixa queimar. Cuidado, você desliga o fogo, acrescenta a salsinha e incorpora na farofa. Agora é só servir na sua ceia de Natal. Espero que vocês tenham gostado da receita. É muito fácil, ela fica saborosa, não dá pra você sentir o cheiro, mas aqui tá incrível. E não esquece de se inscrever no canal, dar like no vídeo. Quem sempre gosta de saber do meu esmalte, maquiagem, roupa, todas as informações eu coloco na descrição do vídeo. Beijos e bom Natal!